Terezinha e Samambaia, só as tops. Pra eles aqui já começou o verão, né? Vamos, Caixa! Vamos, Caixa! Terezinha e Samambaia Esse aqui é o caminhão antigo da... da jesuíta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora acelera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A água vem lá da barragem, a da barragem da Itaara. São duas barragens, tem a maior e depois tem uma pequenininha ali. E aqui já começou o verão, né? Pra eles aqui já começou o verão, né? E o pessoal já começa a vir aqui no local. Vamos lá. Choveu só um pouquinho. Nem choveu tanto assim, cara. Vamos lá, Marcos. Olha o Marcos levando a moto pra passear. Beleza, Marcos. Vamos levar pra passear. Vamos, Caixa. Vamos, Caixa. Olha ali. Queria coisa difícil? Cara, isso aqui... Não é a de foda. Não é a de foda. Uhuhu. Não tá longe. Olha, pessoal. Aqui atrás de mim, ó. Aqui vai ser a rádio. Vai ser pros galos. Vamos lá. Vem lá ver mais um. Vem lá ver o Carlão. Aqui na Racer Point você encontra uma loja completa para o seu carro, moto e picape. Trabalhamos com a venda de motos, mini motos, mini quadriciclos e para o seu carro, autossom, películas e acessórios para sua picape, capotas marítimas, Santo Antônio e engates. Venha nos visitar em dois endereços. Na rótula do aeroporto, junto ao posto SIM e também na Floriano Peixoto 1843. Olha o Guedinho, né? É, pessoal. Aqui não é fácil. Lá vem o Dennis, olha lá. Aqui a maioria do pessoal vem na técnica do caranguejo ali, ó. Uma perna pra cá tá pra lá. Técnica do caranguejo ou estilo patinete. Aí vocês decidem. A trilha do túnel verde é uma baita de uma trilha. É uma baita de uma trilha. Tem essa curva aqui que é meia diabólica quando chove ou quando tá molhado, que não traciona. Depois lá pra cima tem outra curva, que também hoje vai tá meia complicadinha. Olha aí. Mais um pouco. Olha, o Guedinho já veio mais firme. Mais firmezinho. Olha aí. O Becker é silenciosa A moto elétrica do Becker Vamos lá Maurício Matheus Bora Matheus, bota o shopping pra fora Quase Cristiano Trilha do túnel verde gente Tem duas entradas aqui Que vou até contar Vamos ver aqui atrás de mim Olha ali Rapaz O negócio aqui Na filmagem não dá pra aparecer direito Mas é muito top Aqui creta Tem que abrir Vai ser pra galo Vamos lá Lá vem o hatch Lá vem o hatch Vamos ver como é que tá a técnica do hatch Olha aí Lá em cima tem um monte de gente Pessoal torcendo que a gente se é fé Tchau 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 Tchau